Você se sente ameaçado? Alguma coisa está importunando a sua vida? Talvez seja o desemprego uma grande ameaça. Talvez seja a falta de dinheiro para arcar com algum compromisso que você não tem como fugir dele. Talvez a grande ameaça é o que está acontecendo com o seu filho, sua filha. Quem sabe o que está ameaçado hoje na sua casa é o amor entre vocês, marido e mulher. Diante das ameaças, o que fazer? Muitos de nós tentamos resolver os nossos problemas da nossa maneira, do nosso jeito. Usando os nossos recursos, nossas potencialidades e muitas vezes também contando com o apoio daqueles que confiamos. Mas eu queria te falar uma coisa. Diante de certas ameaças, toda força, todo talento e todo apoio que você tenha é insuficiente. Diante de um câncer feroz, muitas vezes todo o dinheiro do mundo não é suficiente. Diante de uma depressão aguda, todo entretenimento que se disponibiliza para aquela pessoa, ainda assim ela não consegue usufruir. Hoje eu quero te falar de uma grande força que você tem diante das ameaças. A oração. Quando eu penso em Josafá, por exemplo, lá no capítulo 20 de 2 Crônicas, vemos um rei que está diante da ameaça de três reinos. Três reis encontram ele, buscando tirar a vida dele, humilhar o seu povo, destruir os seus sonhos. E diz a Bíblia que Josafá tinha consciência de que não tinha nada que ele pudesse fazer para poder salvar a sua vida e a vida do seu povo. Foi nesse momento que ele começa a orar e adorar a Deus. Ele clama ao Senhor e diz, vamos louvar a esse Deus que nós cremos. Vamos transformar nossas vozes, nossas orações e nosso louvor nas nossas armas de guerra. Sabe o que aconteceu? Dois exércitos lutaram um contra o outro, se destruíram. Depois, esse que sobrou briga com esse daqui e ele se destrói. Ou seja, os três exércitos que vêm contra Josafá se destroem sem que ele pegue numa faca, sem que ele pegue num canivete. O poder da oração é muito mais forte do que um tanque de guerra, do que um canhão. Eu queria te falar uma coisa. Eu não sei o quanto você está disposto a investir na oração como sua maior arma diante das ameaças. Mas quero te dizer que é a única arma que pode superar qualquer obstáculo, vencer qualquer situação e trazer para você para o caminho da bênção. Querido, às vezes a gente fica se lamentando que as coisas não estão indo bem, mas a pergunta é, você está disposto a passar uma madrugada inteira em oração clamando ao seu Deus? Você é capaz de fazer um jejum de três dias, clamando e dizendo, Deus, eu preciso? Ah, pastor, eu trabalho, eu fico cansado. Pega de sexta até domingo, até domingo à noite, lutando, batalhando com Deus, clamando. Você está disposto a entrar em batalha, rogando a esse Deus Todo-Poderoso? Bem, muitas vezes nós queremos as realizações que tinham os apóstolos, os discípulos quando oravam. Mas nós não queremos viver a vida de oração e de busca a Deus que eles viviam. Nós não queremos a santidade que eles evidenciavam. Nós não queremos ter o clamor a Deus que eles exprimiam. Deus quer salvar você das suas ameaças. Ore, ore de todo o coração. Ore até seu ouvido. Faça como aquele grande avivalista que entrou numa floresta e falou, enquanto eu não senti o toque da tua mão sobre mim, Senhor, daqui eu não saio. E então veio o mover de Deus sobre sua vida, no meio da sua oração. E ele experimentou um grande avivamento. Que Deus mude a sua história e que, diante das ameaças, você evidencie o poder da oração. Que Deus te abençoe.